Exame para um lado e consultas para o outro. O movimento no ambulatório de oftalmologia do HGF é intenso nesta semana. O vai e vem de paciente se justifica porque a rotina se manteve. Mas nessa semana, acontece também o mutirão de procedimentos para a colocação de prótese ocular. O pequeno Thierry perdeu o olho direito quando tinha dois anos. Para a mãe, vir do município de Icó valeu a pena. Que nem agora mesmo ele está dizendo, é bom que os meus amiguinhos não vão mais mangar de mim. Porque todo mundo falava que ele era cego, que tinha um problema no olho. E agora não vai dar para perceber, né? A gente percebe que o Thierry é tímido. Você acha que até essa timidez pode mudar? Sim. O HGF tem próteses compatíveis com cores de íris diferentes, tamanhos diversos e que podem se ajustar a vários tipos de estruturas ósseas. O programa é muito importante devido ao contexto social da maioria dos pacientes. E ele está disponível para toda a população do estado. Então todos os pacientes que porventura tiveram um trauma, um câncer, por inúmeros motivos perderam o seu olho, podem procurar o serviço de atenção básica e serem encaminhados para o HGF para terem o serviço de prótese, que isso vai melhorar muito o aspecto estético, facial, ocular, desses pacientes que recebem e que têm essa necessidade. Nos últimos 20 anos, mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas com o procedimento aqui no Hospital Geral de Fortaleza. Desta vez, 159 pacientes dentro do multirão vão receber as próteses oculares. Mas muito mais gente poderia ser beneficiada se o cadastro estivesse atualizado. A assistente social explica que para futuros multirões, existe um telefone disponível aos pacientes que já foram encaminhados ao HGF. Então aqueles pacientes que sabem, que já passaram pelo médico, já passaram por mim, compareçam, liguem para o setor, através do 3101-3294, nas terças e quintas pela manhã, para estar atualizando, para a gente poder ter esses contatos, porque a gente está fazendo a busca ativa, mas está muito difícil. Até mesmo pacientes dos interiores, a gente está ligando para as secretarias de saúde para trazê-los, porque existe uma lista e a gente precisa segui-la. A gente não vai tirar o direito desses pacientes, óbvio, então assim, mas se puderem, por favor, entrem em contato, que a gente está precisando dessa atualização.